Música Quanto tempo faz que não, não diz que me ama, mas não me sigo a noite Não repara mais em mim, o que faço tanto faz, estamos bem perto do fim O que você não faz, faz cada dia mais, te afastar do meu querer Preciso tanto que me ame, o que você não faz, faz cada dia mais, te afastar do meu querer Preciso tanto que me ame, mais e mais e mais Música Quanto tempo faz que não, não diz que me ama, mas não me sigo a noite Não repara mais em mim, o que faço tanto faz, estamos bem perto do fim O que você não faz, faz cada dia, te afastar do meu querer Preciso tanto que me ame, o que você não faz, faz cada dia mais, te afastar do meu querer Preciso tanto que me ame, o que você não faz, faz cada dia mais, te afastar do meu querer Preciso tanto que me ame, o que você não faz, faz cada dia mais, te afastar do meu querer Preciso tanto que me ame, mais e mais e mais e mais Preciso tanto que me ame, o que você não faz, faz cada dia mais Preciso tanto que me ame, o que você não faz, faz cada dia mais, te afastar do meu querer